Jesus em Mateus, capítulo 24, fez uma profecia sobre a destruição de Jerusalém e do templo. O que nós temos aqui nesta parede é o que sobrou da época do templo. Aqui no passado havia uma grande escadaria, um arco que é chamado hoje Arco de Robinson, que foi descoberto por Edward Robinson, e toda essa parte aqui, o chão onde nós estamos pisando, é da época de Jesus. Aqui Cristo esteve. Se você olhar bem atrás de mim, você vê várias pedras colapsadas. O que são essas pedras? São as pedras, as ruínas do templo, como foram derrubadas e mantidas desde o ano 70, quando os romanos chegaram e destruíram a cidade. Para você ver a violência com que as pedras caíram, se nós olharmos aqui, veja como o chão da rua está bastante fundo. Agora imagine na época de Jesus, quando tudo isso aqui estava repleto de pessoas, peregrinos que vinham de toda parte para adorar em Jerusalém, especialmente na festa da Páscoa. Agora, aqui atrás, nós temos um elemento muito importante. Todos esses lóculos que você está vendo aqui, são pequenas lojas, pequenos lugares de alfândega da época de Jesus. Ou seja, na época de Cristo, as pessoas chegavam aqui com o seu dinheiro e trocavam pelo shekel do templo. O que era o shekel do templo? A única moeda que podia ser usada dentro do santuário. E esta moeda não somente servia para oferta no santuário, mas também para comprar o animal sem defeito que seria oferecido ali ao sacerdote. Possivelmente foi nesse lugar que Jesus um dia veio e expulsou os vendilhões do templo, dizendo, a minha casa é uma casa de oração, mas você se transformar em um covil de sal de alunos. Legenda por Sônia Ruberti